A alfazema, as propriedades medicinais e terapêuticas da alfazema. Na medicina natural, a alfazema é muito utilizada como um calmante leve, que ajuda a aliviar distúrbios do sono, é ansiolítico e antidepressivo. 1. Alivia ansiedade, irritabilidade e dores de cabeça. As propriedades calmantes da alfazema aliviam os sintomas de hiperatividade nervosa e dores de cabeça relacionadas ao estresse e enxaquecas. Possui efeito sedativo leve, sendo ideal para tratar depressão, desânimo ou falta de vitalidade. É indicada também para alívio de exaustão após um período de atividade física intensa ou de tensão. 2. Alivia insônia, como um calmante natural, alfazema melhora consideravelmente a qualidade do sono. Ela pode ser utilizada com óleo essencial através de massagens, ou com gotas num queimador, em flores secas numa almofada de ervas, ou como chá. Ela pode ser aliada a outros remédios naturais, para dormir como a cidreira e a passiflora. 3. Alivia de dores localizadas e relaxamento. É analgésica e relaxante, podendo ser utilizada como remédio em praticamente todo tipo de dor. 4. Em dores musculares, pode-se espalhar, massageando o óleo essencial no local. Para dores de cabeça, pode-se aspirar o óleo e espalhá-lo levemente na testa. 5. Nas dores menstruais, espalhe suavemente o óleo pelo ventre. Para dor de ouvido, coloque-se algumas gotinhas em um algodão e coloque-se dentro do ouvido. 4. Alivia má digestão e irritação no estômago. Seu poder calmante também ajuda a aliviar dores digestivas. Para isso, basta tomar uma xícara de chá de alfazema depois das refeições. O efeito é sentido minutos depois. Evita também a formação de gases intestinais. 5. Excelentes para a pele, ele alivia picadas de inseto. É poderoso para limpar, amaciar e acalmar a pele inflamada. Reduz a vermelhidão e alivia a coceira causada pela picada de inseto, acelerando a sua cicatrização. Bom, esses são apenas os princípios principais da alfazema. Ainda muitos outros, como alivio do sintoma de asma, da hipertensão arterial e má circulação, dores reumáticas, etc. Que ainda no momento estão sendo estudados e comprovados pelas ciências. Mas é lógico que a prática popular já determinou que ele é bom para isso, então, provado está. Espero que goste, amigos. Que deixe um like, que é muito importante o like. Que compartilhe nas suas redes sociais. Quem não for inscrito, se inscreva, ativando o sininho. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Bye!